É nóis, e aí do BS? Tá peidando pra caralho, hein? Nóis vai aí, só de papum, fé Esse é o JR do BC O bonde tá pesadão, hoje a mandou avisar Bota os bico pra pista que abaixa, vamos tomar A guerra começou, a bala vai comer Chama o bonde da nova pra fortalecer A guerra começou, a bala vai comer Chama o bonde da nova pra fortalecer Tá ligado que é nóis, o bonde já tá pesado Aqui não tem carro, é só tirar o nome brindado O G tá engolbolinha, ele sempre passa mal Barulhamos terceiro lá no muro da real Tranquilidade que é nóis Vamos machucar logo a D-A-I-T-C-P A bala já tá na agulha, meu bico tá destravado Se tenta brotar, é só tirar o nome brindado A guerra começou, a bala vai comer Chama o bonde da nova pra fortalecer A guerra começou, a bala vai comer Chama o bonde da nova pra fortalecer Tá ligado que é nóis, o bonde já tá pesado Aqui não tem carro, é só tirar o nome brindado O G tá engolbolinha, ele sempre passa mal Barulhamos verme lá no muro da real Tranquilidade que é nóis Cê vem e percebeu Vamos machucar logo a D-A-I-T-C-P A bala já tá na agulha, meu bico tá destravado Se tenta invadir, é só tirar o nome brindado O B.S. já tá pegando Melhor é nem tentar Se tenta invadir, vai ser tiro de AK O bonde já tá bolado, tá pesadão Fé indês para os amigos lá do plantão